Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise, sou orientadora socioeducativa do CCA Balneário São José. Pessoal, a proposta de hoje é fazer com que vocês criem uma trilha divertida, apenas usando o giz que irá no seu kit de material. Essa é a primeira. Eu dei duas sugestões, agora é a vez de vocês criar e montar a trilha divertida com seus amigos e familiares. Outra sugestão de trilha, Jockey Po, Jockey Po, Jockey Po, Jockey Po, Jockey Po. Esse jogo é uma trilha do Jockey Po, onde você pode se interagir e socializar com sua família e amigos, onde apenas usamos duas tampinhas de garrafa e uma fita. Mas aí você, na sua casa, você pode utilizar o giz que foi enviado no kit. Olá galera, para quem não conhece o Jockey Po, vou explicar alguns detalhes. Lembrando que a mão fechada simboliza a pedra, a mão aberta simboliza o papel e os dedos médio e indicador apontados para frente simboliza a tesoura. Para brincar, basta que fiquem de frente um para o outro e ao mesmo tempo façam os movimentos, onde pedra quebra tesoura, tesoura corta papel e papel embrulha a pedra. Divirtam-se! Beijos! Tchau!